Quer aprender alguns dribles e manhas para você aplicar no seu page PPSS, PPI quando estiver jogando em modo Master Liga ou Rua Estrelato? Então fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar alguns dribles, ok? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, se você não é inscrito, compartilha este vídeo para as pessoas que estão procurando também por esse mesmo tema. Ah, comenta aqui embaixo alguma coisa para ajudar no engajamento no canal, ok? Então, dito isso, vamos para o vídeo que está top. Ah pessoal, um avizinho rápido, antes, esse vídeo aqui, se vocês quiserem, vai ter a parte 2, ok? Então comenta aqui embaixo se vocês quiserem, ok? Se vocês quiserem uma parte 2, comenta aqui embaixo que eu vou trazer uma, ok? Então, agora sim, vamos para o vídeo. Mano, o primeiro drible é bem simples, cara. É dribles para pessoas que estão começando agora, que querem saber como é que se joga. Você usa esse drible aqui, ó, na hora que tiver muita gente marcando você. E você aperta quadrado de X, ó, ele corta, tá vendo? Ele dá um pequeno desvio, mas é crucial na hora de se livrar da defesa, tá vendo? Isso é importante. Eu, eu não preciso apertar quadrado de X, porque eu já tenho um botão de combo aqui do lado, tipo esse 2 aqui, ó. Esse 2 aqui, ó, já serve como botão de combo para me apertar os dois de uma vez só, ok? Se vocês quiserem, se vocês quiserem que eu ensine como colocar esses botões de combo aqui, comentem aqui embaixo que eu faço um vídeo específico para isso, ok? Então, dito isso, se embora para o próximo drible. Dribble Tanto com o L, ele pedala, ok? Você vai andando, vai mostrando o direcional, vai apertando R, ou R ou L, ok? Ou R ou L, vou explicar para vocês mais uma vez aqui, ó. Ou R ou L, ó, ele pedala. Olha aqui o Mbappé, ó. Olha aqui o Mbappé. Cheio de estilo, hein, mano? Então é isso, pessoal. Vamos para o próximo drible. Dribble aqui também é bom para você tirar a chave, né? É exatamente o drible, né? Mas é mais para enganar o adversário. Quando a bola, ó, primeiro você para a bola aqui, ó. Você para a bola e finge que vai para um lado aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele faz isso, ó. Ele engana o adversário. Quer dizer, aquele drible engana o adversário aqui, ó. Aqui, ó. Ele finge que vai para um lado, ó. Finge, ó. Tá vendo? Para enganar o adversário, mano. Pronto. Agora vamos para o próximo drible. Outro drible bom de se fazer a puxada para trás, mano. Só puxada para trás aqui, ó. Ela é muito, mas muito útil quando você for driblar alguém. Driblar o seu adversário, ok? Também serve para tirar uma onda, né, cara? Como sempre, né? Como eu acabei de falar. Serve para tirar uma onda também. É um drible muito bom, muito eficiente para você se livrar na marcação e também para driblar, ok? Usem isso aqui porque é muito bom. Tanto faz usar quantos botões aqui do lado, ó. Tanto faz usar ou botão ou analógico, ok? Na hora de fazer essa puxada aqui, ó. Tanto faz, mano. Tanto faz. Tanto faz aqui, ó. É a mesma coisa, ok? Tá gostando desse vídeo? Tem mais assuntos sobre isso? Então já se inscreve no canal se você não é inscrito e deixa o seu like, ok? Isso ajuda demais no engajamento. Ah, e comente aí, ok? Também aqui no canal tem outras séries. Master Liga ou Master Lado para você curtir. Então se inscreve no canal e ative o sininho para receber vídeos sobre essas séries e outros vídeos de dicas, ok? Então é isso. Vamos voltar para o vídeo. Outro drible também que é muito útil e bem parecido com o último que a gente acabou de ver é a puxada para trás e para frente. Agora é para trás e para frente. Não é só para trás. É a mesma coisa, cara. Mas aqui você vai fazer o diferente. Só tem um detalhe diferente, né? Você aperta L. Parado, né? É claro. Para trás e para frente, ó. Tá vendo? Para trás e para frente. Isso aqui é bem útil para você se livrar de um jogador. Se livrar da marcação dele. É bem útil, mano. Faça isso aqui quando estiver marcado. Faça isso aqui quando estiver bem marcado, mano. Você vai se livrar, com certeza, da marcação adversária. Bem, pessoal. Esse drible aqui é bom para você clarear e para bater para o gol, mano. E também para deixar o seu adversário na seca. Como é que é esse drible? Você vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando. Aí, depois você aperta L. Para frente e para baixo, ok? Mas, tanto faz, pessoal. Pode ser para frente e para baixo, né? Porque é o lado da área. E pode ser para frente e para cima. Porque depende do lado do campo que você estiver, mano. Depende do lado do campo que você estiver. Tipo, se for aqui, é L para frente e para cima, ok? Aqui, ó. L para frente e para cima. Tá vendo? Funciona? É bom para você deixar o seu adversário na seca. Como é que eu falei agora, né, mano? Para deixar ou na seca ou clarear para bater para o gol. É muito bom esse drible aqui e muito eficaz, ok? Testem aí, que é muito da hora, cara. Bem, e o próximo é gingada, pessoal. A gingada é simples, cara. É simples, né? É tão difícil assim, cara. Você vai correndo, vai correndo. Depois aperta L para cima e para baixo. Tá vendo? Ele dá essa gingada, ele dá essa enganada. Então, tem que ser na mesma hora, pessoal. Primeiro você aperta L e vai para cima e para baixo. E aí, para cima e para baixo. Tá vendo, ó? Ele dá essa gingada aqui. Ele tira. Esse drible aqui, pessoal, mata o adversário. Deixa ele na seca também, igual os outros. Pessoal, o próximo drible é o chapéu. Mas aqui, ele tem um critério para estar funcionando, ok? Você tem que correr. E quando estiver parando de correr, você aperta L duas vezes para frente, ó. Não, tá vendo? Não dá certo. Você tem que estar parando de correr. Já estava praticamente parado, né, mano? Aqui, ó. Agora foi. Agora foi. Tá vendo? Tem que estar parando de correr para poder fazer esse drible aqui, ok? Agora foi. Quando você estiver parado, não vai funcionar bem. Agora é o giro. O giro não é difícil, cara. Não é difícil. Não é um bicho de sete cabeças como muita gente pensa. Você vai, você vai correndo, correndo, aperta L e gira o direcional. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Giro direcional. 360, ó. Tá vendo, ó? Ele faz o giro. Tá vendo, ó? Não é tão difícil, cara. Não é tão difícil. Você vai correndo, aperta L, gira 360, o botão, ó. Tá vendo, ó? E ele faz o drible certinho. Ah, pessoal, um avizinho rápido. Antes, esse vídeo aqui, se vocês quiserem, vai ter a parte 2, ok? Então, comenta aqui embaixo se vocês quiserem, ok? Se vocês quiserem, é uma parte 2. Comenta aqui embaixo que eu vou trazer uma, ok? Tchau, tchau.